A partir de agora, direto da redação da BAN de Curitiba, você que está em casa fica muito bem informado. Vamos aos destaques do BAN de Cidade. Paraná registra cerca de 60 casos por dia de violência física ou moral contra a mulher. Governo pede para que deputados autorizem o Estado a financiar 220 milhões de reais. Curitiba realiza o primeiro seminário sobre abordagem e enfrentamento ao racismo institucional. E ainda, a Universidade Federal do Paraná vai distribuir ramos de araucária para fazer enxertos. Isso e muito mais a partir de agora no BAN de Cidade, primeira edição. Uma excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à redação da BAN de Curitiba. Vamos ver como está o tempo aqui na capital paranaense. Temos 23 graus neste momento. Tempo nublado, uma máxima de 27. Prevista para hoje. Imagens do centro da cidade, bem pertinho da rodoferroviária. O Dia Internacional da Mulher é amanhã. Data que lembra o sofrimento das mulheres na história. Mas a realidade ainda não é boa para elas. Aqui no Paraná, são registrados cerca de 60 casos de violência física ou moral contra a mulher por dia. É com isso que a gente começa o BAN de Cidade de hoje. A mãe tem medo de mostrar o rosto, mas tomou uma atitude que muitas mulheres ainda não tiveram coragem. Ela denunciou os próprios filhos de agressão. Dia primeiro eu cheguei em casa. Estavam eles, os dois, né? Estavam alcoolizados. E eu nem saí bem, nem bem saí do carro. O mais velho me pegou pelo carro, pegou pelos meus braços, me puxando e já, assim, me batendo, já me empurrando, né? E nisso meu marido veio correndo e falou que não podia estar fazendo isso com a mãe e o outro também já veio junto, né? Então quer dizer que os dois me agrediram, né? Mas foi o mais velho, né? Pelas redes sociais, ela também fez o alerta e se surpreendeu com os inúmeros compartilhamentos. Vão atrás, né? Denunciem, não tenham medo, eles dão todo o apoio para vocês. Eles sempre estão aqui na minha casa, sempre estão vindo aqui, né? Me dando apoio, perguntando como está a situação. Não tenham medo. E falam e também passam para as mulheres também, ó. Não retirem a queixa, por mais que eles peçam. Esta atitude só é apenas uma das inúmeras que o Ministério Público do Paraná já recebeu nos últimos seis meses. Até agora, foram 12 mil registros. Dos 399 municípios aqui do estado do Paraná, pelo menos 87% já apresentaram denúncias. Curitiba, Ponta Grossa e São José dos Pinhais são os municípios que mais fizeram registros. Em Curitiba, também foi criado o programa Patrulha Maria da Penha. Atualmente, 3.600 mulheres estão sendo monitoradas com a total proteção da guarda municipal. A mulher saiu com a medida protetiva. Ela sabe, ela tem a garantia de que a guarda vai estar monitorando, vai estar acompanhando. E no momento que ela necessitar, ela vai ligar para o 153 e nós vamos de prontamente atendê-la. Campanhas que até chegaram dentro dos ônibus. Com o slogan Busão Sem Abuso, as denúncias chegam diariamente. Nós fizemos a detenção de 147 novos agressores que tentaram se aproximar da vítima novamente. Hoje, esta senhora está mais aliviada. Mesmo assim, se sente com medo que possa sofrer tudo de novo. Mas garante que fez o seu papel e que as agressões não se repitam. Se eu quero que se cumpra essa lei com os outros, eu preciso começar pela minha casa. É verdade. É importante denunciar para que, é claro, o próprio caso seja combatido e para que as estatísticas sejam reais, para que o governo tenha noção do que realmente acontece nas ruas e possa destinar um orçamento adequado para que isso não aconteça mais ainda. Ontem teve sessão na Assembleia Legislativa do Paraná. Mas nenhum dos dez itens da pauta chamou tanto a atenção quanto um projeto que foi debatido na Comissão de Constituição e Justiça. Olha só. O projeto é do governo. Na verdade, um pedido de autorização para que os deputados deixem o Estado financiar 220 milhões de reais junto ao Banco do Brasil. A duplicação da Rodovia dos Minérios que liga Curitiba ao Mirante Amandaré, PR92, a uma PRC que cruza a área urbana do município de Guarapuava, que também será duplicada, e também a construção de um trecho de rodovia que liga o município de Porto Rico, lá no extremo noroeste, no Rio Paraná, a um distrito de Porto Feliz, uma área de expansão do turismo naquela região. O pedido motivou uma reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça para avaliar o projeto. Mas o deputado de oposição, Nereu Moura, pediu vistas para melhor analisar a proposta. Jogo de argumentos. Já é a terceira vez que nós estamos deliberando sobre essa matéria. A primeira vez havia um acordo do governo com uma empresa que tem interesse ali na região para fazer a obra com dinheiro do ICMS. Então nós queremos saber onde é que foi parar o dinheiro do ICMS, daquela grande indústria de cimento. A empresa Votorantim não apresentou as condições financeiras adequadas para poder promover a realização da obra e desistiu de fazer essa modalidade. De qualquer forma, como o projeto chegou a casa em regime de urgência, ainda hoje a CCJ deverá apreciá-lo. E se aprovada a constitucionalidade, o presidente da Assembleia promete incluí-lo na pauta da sessão plenária desta terça para que os deputados julguem o mérito da proposta. O recurso de taxas baratas que o governo federal e o Banco do Brasil propuseram ao Estado e por essa razão nós temos pressa, porque a população quer ver as obras andando. A Universidade Federal do Paraná começa a disponibilizar nesta semana alguns ramos de araucária para fazer enxertos. A ideia é mostrar o valor econômico da árvore que corre um risco de extinção. Vamos ver. Esta é a árvore símbolo do Paraná, mas pesquisas indicam que 97% da floresta de araucária não existe mais. Mesmo com o corte proibido, muita gente derruba a árvore por conta do valor da madeira. Em contrapartida, este professor da Universidade Federal do Paraná garante, com a venda do pinhão, o lucro é maior. Nós produzimos o material de enxertia selecionado. Com isso, o proprietário que fará aqueles pomares de enxertos, já pomares de araucária enxertada, vai ter uma produção que pode dar anualmente mais de 30 mil reais em cada colheita por hectare. Há 32 anos, o professor Zanetti começou a estudar a araucária e desenvolveu técnicas para a produção de mudas e enxertos. Nesta chácara em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, existe um jardim clonal com 200 matrizes enxertadas, que produzem material genético selecionado. E esta é a melhor época do ano para retirar os ramos. No final do verão, quando diminui o calor intenso, podemos perceber nas pontas das araucárias que ela tem um verde mais claro, quer dizer, ela está em su crescimento. É um bom momento para se praticar enxertia. Um pedaço daquele tronco, porque é só tronco que serve para reprodução, não pode ser galho de araucária. A ideia é retirar daqui ramos suficientes para fazer 500 enxertos de duas espécies, com pinhões mais graúdos ou com alta produtividade. E cada centímetro custa um real. Ele deve ser colocado em mudas já plantadas, com cerca de 70 centímetros a um metro de altura, ou um ano e meio de plantio. Tira uma lasca, joga fora e coloca essa lasquinha no local. Substitui por essa lasquinha colocada, sempre respeitando o mesmo lado. Eu não posso enxertar de cabeça para baixo. Na mesma chácara, existe um pomar de araucárias enxertadas. E dá para se ter uma ideia das diferenças. As árvores são mais baixas, mas produzem mais cedo. Se eu plantar pinhão, eu vou ter macho e fêmea, o macho não dá pinhão. Então, a enxertia, além de me permitir que eu selecione genótipos de alta qualidade, eu posso também fazer um pomar e pôr só 20% de macho e 80% de fêmea, por exemplo. Os ramos para enxerto estarão disponíveis no setor de fitotecnia da Universidade Federal do Paraná, no bairro Cabral, na próxima sexta-feira. Os interessados devem reservar o material e agendar horários ou outras datas. Está aí os interessados, então tem que correr para reservar e conseguir o seu. Depois do intervalo, você vai ver. Curitiba realiza um seminário sobre o problema do racismo institucional daqui a pouquinho. Estamos de volta e direto para a Praça Eufrázio Correia. Temos 23 graus neste momento em Curitiba, hoje tudo tranquilo por ali, uma máxima de 27 prevista. Nebulosidade variável durante o dia e existe, inclusive, a possibilidade de chuva isolada. Quem precisa fazer exames em Curitiba terá os resultados mais rápido. A Prefeitura entregou o laboratório municipal centralizado e acabou com a cota para exames. Esta é a promessa. Vamos acompanhar agora. Com o investimento de 2 milhões de reais, 1 milhão e 400 mil para o pagamento de dívidas com fornecedores e quase 600 mil para a compra de reagentes e insumos, é possível dobrar o número de exames, passando de 8 mil por dia para 16 mil. Acaba a cota imposta pela gestão anterior, que era odiosa. Nós passaremos a fazer até 330 mil exames por mês e temos o objetivo de chegar a 429 mil exames por mês, depois que saudarmos as dívidas com os fornecedores de reagentes, que é uma dívida expressiva de 233 milhões deixada pela gestão anterior. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 55 mil pacientes atendidos nas unidades esperam por 330 mil exames laboratoriais. 20 receberam os resultados das mãos do prefeito. A expectativa é acabar com a fila em 3 meses. Nós vamos conseguir fazer com que esse mutirão zere essa fila e nós vamos ter todos esses contatos com todas as unidades para que nós tenhamos o suficiente de assistência e de exames complementares. Torcemos para que sim. Está sendo realizado hoje em Curitiba o primeiro seminário sobre abordagem e enfrentamento em torno ao racismo institucional. Além de debater o problema, um diz que racismo foi lançado. Olha só, agora aqui na tela. Maurine conta que desde jovem convive com o preconceito. Quando eu ia para a escola, já no portão, já recebia aquelas situações pejorativas mesmo. O negro sempre é feio, é piolento e é sujo. E Edna revela que o preconceito vai além. A cor da pele influencia até na contratação ou tratamento no mercado de trabalho. Desde o explícito, que é olhar para a sua aparência ou até pedir, por exemplo, num currículo, uma foto, no momento da escolha por aquela foto, colocar de lado a população negra, até o momento, por exemplo, de não reconhecer, por exemplo, um título de um cidadão negro, um doutor, um mestre. Histórias, preconceito que motivou a realização do primeiro seminário regional sobre abordagem e enfrentamento ao racismo institucional. A intenção é promover a igualdade, tentar resolver o problema, punir o crime. Para além do debate, o evento lançou o SOS Racismo. Pelo 0800-642-0345, denúncias poderão ser realizadas de forma anônima e gratuita. Para garantir o direito das pessoas vítimas desse tipo de crime, de racismo, garantir a elas o direito de denunciar, estabelecer importante. Claro que nós temos outros canais de denúncia, mas é importante que se tenha um canal específico para que essas pessoas, ou quem presenciar situações de racismo, possa utilizá-lo, como um canal direto. Essas denúncias, claro, serão registradas, averiguadas e encaminhadas aos órgãos competentes. Expectativa de que haja mais respeito aos negros que compõem mais de 30% da população paranaense. A gente está em pleno século XXI. Eu acho que elas precisam acordar, sabe? E o respeito é tudo, sabe? Se não tivesse respeito, nem guerra haveria. É verdade. Vamos falar agora do maior festival de teatro da América Latina, que começa no final do mês. Mas já está movimentando os teatros aqui da capital paranaense, é claro. A gente vê aqui no Bande Cidade. Ricardo já tem o figurino e o texto decorado para o Festival de Teatro de Curitiba. Neste ano, a personagem principal será a dona Gilda, que frequentou por anos a Boca Maldita. O biquinho da Gilda, que era essa mendiga, travesti, bailarina, rainha, dançarina, personagem mítica de Curitiba, que povoou essa cidade. E é uma homenagem para ela, mas é uma homenagem a todas as vidas desviantes dessa cidade, sabe? Todo mundo que não está, não sei, emprego em fixo, não sei, não sei o que, nessas outras formas de viver essa cidade, outras formas de viver Curitiba. Na mostra oficial deste ano serão 38 atrações, 13 internacionais e 8 estreias nacionais. O Festival de Curitiba ainda contará com apresentações de 5 espetáculos de dança. Há ainda 303 montagens do Fringe. A gente tem Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, mãe e filha, espetáculos diferentes, mas fazendo parte da mesma programação. A gente tem o Marcelo Cerrado, que o espetáculo dele já está quase esgotado. A André Beltran, que o espetáculo antigo. Nós temos o Marcelo Médici. Nós temos o Luiz Miranda, nós temos a Camila Pitanga, a Débora Bloch e tantos outros nomes aí que o pessoal conhece. Além dos espetáculos, performances, intervenções e dois shows musicais, A programação inclui ainda uma série de opções, oficinas, conversas após as peças, encontro de crítica e curadoria e outras atividades de estímulo à formação do pensamento e às trocas entre artistas e o público. A ideia do festival é trazer para o mesmo momento, para o mesmo lugar, o que acontece no país inteiro, para que a gente se transforme numa vitrine, num ponto de discussão, num momento de encontro, de troca de experiências. O festival conta com peças gratuitas e espetáculos de até 70 reais. Promover o encontro entre artista e público, para a gente conversar um pouco e ver o que acontece. E por falar em alguém que se solta bastante, assim também a gente vai lá falar com o Macedão, no Coisas da Gente. Boa tarde, Macedão. O que temos por aí hoje?